Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje eu trago mais um trechinho pequenininho de Watch Dogs Legion Esse game, cara, que, meu, na real, tá uma delícia de jogar, tô gostando muito Tem as minhas ressalvas, mas deixa isso pra review final, né? Mas que no completo, galera, na moral, num todo, né? Está me divertindo muito, tá me prendendo bastante, né? E não tiro muito do que eu disse já nas reviews, cara O jogo é viciante e tá valendo muito a pena Bora lá! Eu vou tá fazendo aqui mais uma missãozinha junto com vocês Na verdade, não é missão, né, cara? Tipo, tá vendo ali, ó? Aquele lugar lá em cima? Ali, se eu não estiver enganado, é um local... é uma base, né? Da Albion, que é a polícia privada aqui do jogo, saca? E tem algumas coisinhas lá, cara, que eu gostaria de pegar Só que eu não vi nenhuma entrada, por enquanto Ah, tem aí, ó! Só porque eu falei que não vi, tem Mas eu vou ter que abrir por outro lugar Então vamos dar uma olhada Deixa eu ver É, aqui dá pra ter uma visão mais geral, né? Uh, olha isso aqui Pronto Já sei como eu vou entrar Cara, isso aqui é massa demais Desce Desce que o Liu tá aqui Bora Já vamos ficar esperto aqui, né? Bora Pronto Tamo dentro Tamo dentro Desce Descer Descer, descer, desce Aí Deixa eu ficar de olho, mano Senão vai dar muito ruim aqui Eu não sei quantos negros tem Mano, o que é aquilo ali, ó? É aqui em cima? Não, é lá embaixo Ué? Ué? Como é que eu pego aquilo? Peraí, de novo, de novo Vamos lá, vamos lá, vamos voltar Aí, mano, tem alguma coisa aqui Ó lá, ó Tá ali, ó Mas eu pego Ah, mano Será que eu tenho que entrar com a aranha? Em algum lugar É, mano Eu acho que eu vou ter que entrar com a aranha Peraí Vamos lá, bichinha Melhor bagulho do jogo, velho Aí Será que tem mais disso espalhado por aí? Com certeza, meu cara Com certeza Eu não sei o que tem aqui, viu, pessoal Só quis invadir mesmo pra conhecer Pra ver, enfrentar alguém Sei lá Vamos lá Fogo no parquinho Só que também não é por aqui Que a gente tem que vir Eu vou entrar de novo No bagulho ali, meu Esse aqui, ó E vamos pro outro lugar Cara, uma baita base Ó, e tem techpoint Tem techpoint Vamos pegar, mano Vamos pegar o techpoint Ó, tá ali, ó Tá vendo o pontinho verde, pessoal? São os pontos de tecnologia E eles servem pra gente poder Comprar as coisas No jogo Então sai Não, cara Não vai dar uma de Ezio aí, não Mano, eu só quero o techpoint, velho Só aqui Opa Oi, e a gente, mano? Peraí, peraí Vazou? Vazou Ah, cara Peraí, peraí Sobe, sobe, sobe Dá pra ser inteligente Peraí É... Tá vendo ali embaixo, ó Olha ali Eu vou mandar a aranha ali, cara Pra dar a volta E talvez desabilitar Ah, dá pra destravar, pô Esquece a aranha Sem aranha Olha os malucos aqui Olha, eu posso... Pronto E aí, mano? Sofreu baixa? Fica ligadão, não Pra você ver Puta, mano Ela vai fazer... Já chamou o reforço Vou prosseguir Ainda tô procurando Opa, opa, opa Desativa Que som foi esse? Isso Mano, se desce pra pegar o cara aqui de cima, mano Tipo o Assassin's Creed, tá ligado? Mas não dá, velho Então vamos lá Aí Peraí Que eu ouvi gente falando, mano Cês não... Ai Quebra Não tem mais ninguém, né? Orra, mano! Sai, 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 sai Não, não, não Não, meu Deus Cadê? Desliga Eu tô com a morte permanente ativa, pessoal Não posso perder meu NPC, não Uh, boa Caramba, velho O cara vai lutar ou vai ficar se escondendo Ai, caramba Nossa, dois Ferrou Bate, bate, bate Uh Uh Cara, as finalizações aqui tão muito legais Na moral Beleza Acelera, carro Puta, dá pra ter atropelado uma Perda de veículo Opa Tem alguma coisa voando aqui Cadê? Mano, para de filmar Beleza Acho que já foi todo mundo, né? Recarrega Cara, o tech point tá ali em cima Putz, cara Eu saí Volta Volta, volta, volta Caraca, velho Como que eu chego ali? Ah Peraí Deve ser com a aranha Se esconde aqui Fica aqui de boinha Bora Vixe, mano Peraí, peraí, peraí Que eu não tô enxergando nada Viva Ah, olha aí, olha aí Viva aí Viva aí Viva aí Viva aí Nossa, eu fui mais longe ainda, mano Caramba, não é pra cá, não Vamos pegar, vamos pegar Aí, ó Ó o checkpoint ali, eu acho Ó, tá pertinho Ó Aí Ah, brincou, mano Vai, vamos, 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 vamos que dá Aí, ó Caraca, velho, tô enxergando nada Isso, faz o esqueminha, aí Vai, 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 aí Pegou 10 pontos, beleza Aí agora o que eu faço, pessoal? Eu venho aqui, ó Na tecnologia E olha só Eu tô com 20 tech points Pra poder comprar melhorias pro meu boneco, tá ligado? Olha só, tem Robô aranha de combate Caramba, isso aqui deve ser louco pra caramba Hackear Hackear Hacke de drone Hacke de perseguidor Mano, eu vou, eu vou esperar Não vou gastar aqui Porque eu quero pegar isso aqui, ó Perfil detalhado Pra conseguir Recrutar Até mesmo As pessoas que Não gostam da DedSec Vocês já viram no último vídeo como é que funciona, né? Mano Moto, 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 moto Vá, zá Deu bom Entramos, apanhamos, mas batemos também E saímos de boa, cara Saímos de boa Massa Galera, é isso aí, vou ficando por aqui Vídeo rapidinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado, né Estejam curtindo Watch Dogs Legion aqui no canal E, meu Lives também a gente vai ter Pra continuar, né, a história Porque, mano, ai caramba Mas eu não posso falar muita coisa ainda pra vocês Mas, ó, fiquem ligados Que muito conteúdo de Watch Dogs Legion Tá chegando no canal E a gente vai ter uma relação bem gostosa Com esse game, eu espero que vocês curtam também Mas o que vocês não gostarem Comenta também, porque é Importante, né, eu fui redundante agora com também Mas, whatever Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo A galera tá te esperando Lá no grupo do Telegram, né E volto a dizer O lugar mais ativo do Lil É no Twitter É fácil criar uma conta lá O link tá na descrição Chega lá com a gente Vai ser um prazer A gente poder trocar uma ideia Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!